Olá pessoas! Nesse vídeo eu queria comentar um pouco sobre o uso de máscaras aqui no Japão. Hoje em dia já meio que já não é mais estranho ver o mundo todo usando máscaras como essa, mas até pouco tempo atrás isso era uma coisa que a gente costumava ver em países asiáticos, principalmente aqui no Japão, onde eu moro. Aqui, muito antes de se iniciar uma pandemia como a que estamos vivenciando hoje, a gente já via esse hábito de se usar máscaras. Eu cheguei aqui no Japão em 2017 e naquela época já se usava aqui no Japão, porque o Japão, assim como outros países aqui da Ásia, já lidaram com outros casos de epidemias respiratórias e a máscara se mostrou já desde aquela época um item importante para ajudar na redução da transmissão da doença. Mas não é apenas em épocas de epidemia que os japoneses recorrem à máscara. Para vocês terem ideia, aqui no Japão, quando chega a primavera e as flores das cerejeiras e de outras árvores começam a florescer, os japoneses usam máscara para evitar alergia ao pólen. O pólen começa a se dispersar pelo ar, alguns japoneses têm alergia e eles começam a usar máscara até por isso. Não é apenas por questões de doenças respiratórias como a que nós vivenciamos hoje. Essa alergia ao pólen é muito conhecida aqui no Japão como kafunshô e os japoneses usam máscara até por isso. E é uma coisa que já está enraizada na cultura do Japão. Não é apenas uma forma de você se proteger de pegar certas doenças respiratórias, como também é uma forma de você não transmitir para o próximo, uma forma de respeito para com o próximo, que já existe aqui no Japão há muito tempo e que agora o mundo está começando a adotar. Tudo bem? Então era isso que eu queria comentar e a gente se vê no próximo vídeo.